Você sabia que se você pegar 250 gramas de goiabada, vai cortar ela em fatias finas e vai colocar em uma travessa que possa ir ao forno? Ou uma travessa ou uma assadeira? Reserva! Uma vasilha você vai colocar 3 ovos, 2 caixinhas de creme de leite e 50 gramas de queijo ralado, que eu tô utilizando parmesão, mas pode ser também o queijo meia cura. Mistura, mistura, até você ter um creme assim bem lisinho e quando tiver desse jeito você vai colocar esse creme por cima da goiabada. E aí é só levar pra assar, tá? Forno pré-aquecido, 180 graus, aproximadamente 25 minutos ou até que ele fique douradinho. Ele cresce bastante, mas depois que esfria ele dá uma baixadinha, é super normal. Saiu do forno assim, depois de frio ele já ficou assim. Você pode servir quente com uma bola de sorvete ou servir gelado, que é como eu prefiro aqui servir ele. E fica uma delícia, gente. É um Romeu e Julieta de travessa. É uma das minhas sobremesas favoritas, fácil de fazer, poucos ingredientes. E se você gosta de receitas assim práticas e fáceis, já se inscreve aqui no canal, porque aqui tem muito mais. E aí E aí E aí Obrigado.